Música Eu quero que nesse momento, já receberam a salva de palmas do nosso público, nesse momento eu quero que vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda. Todas as crianças tem aquele sonho, né, de fazer, ah, eu quero tocar numa banda, e quando adulto às vezes fala, ah, eu queria tocar numa banda, então agora vocês vão poder realizar esse sonho. Como eu disse pra vocês, nós fazemos a nossa realidade. Então nesse momento, a realidade de vocês é esta, vocês fazem parte de uma banda. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um instrumento de preferência, aquele instrumento que você sempre tocou na infância, ou toca ainda, ou tinha vontade de tocar. Então esse instrumento é seu, é o único, e você vai pegar esse instrumento com os olhos fechados, agora, pega o instrumento agora, só pega, segure, segure, os olhos fechados ainda. Isso, com os olhos fechados, segure o instrumento. Isso, com os olhos fechados ainda. Segure, segure, com os olhos fechados. Cada um com o seu instrumento. Os olhos fechados. O instrumento é aquele sonho que você teve sempre, vai segurar o seu instrumento. Isso, com os olhos fechados ainda. Cada um com o seu instrumento. Isso. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Vocês fazem parte de uma banda, uma banda muito famosa, e vamos tocar pro nosso público, mas antes de começar a tocar, nós precisamos afinar os instrumentos. Então afine os instrumentos agora, afine. Afina, afina. Isso, cada um com o seu instrumento. Tem instrumentos que a gente nem conhece, mas a gente... Vamos conhecer o pessoal aqui, né? Os instrumentos. Isso, toca o violão. Isso, o teclado. Teclado é um violão baixo, né? Acho que é um baixo. Isso. O violão, acho. Nossa líder, nossa líder aqui da banda. Tocando cada vez mais, isso, afinando. Tem aqui, ó. Ó, 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 ó. 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 Bateria também. Tá afinando cada vez mais. Perfeito. Pelo que o seu instrumento. É só o saxofone aqui. Não, tem uma flauta do saxofone, sei lá. Vamos lá. Isso, perfeito. Vamos agora, vocês fazem parte de uma banda de jazz. Começa a tocar. Toca, 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 toca. Toca, vai, toca, toca, toca. Toca, toca. Nossa líder, nossa líder. Toca. Tocando, tocando. Tem outra líder aqui da banda. Vai, 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 bate, 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 isso, vai. Isso, tocando, cada vez mais. A gente não tá... Tocando cada vez mais. Ó, o saxofone. Fazer parte de uma banda de jazz. Isso, vai lá. Isso, tocando mais e mais. Mais, mais e mais. Isso, mais e mais, mais e mais. A gente tocando um bom, um gol aí, né? E quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas. Os astros de hoje. O líder da banda, isso, perfeito. Outra líder aqui, a líder da banda também, a líder. Olha só. Olha a guitarra. Ela vai tocar na cabeça da menina aqui do lado dela. Vamos lá. Isso, tudo bem. Vamos continuar, nossa banda. Nossa banda. Agora vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo pro rock. Agora vem a guitarra. Isso. Vai, hein? Isso. Vai, nossa líder. Fogando. Líder, líder, líder. Líder, líder. Fogando, vai, vai. Isso, a rainha da guitarra. Perfeito. Isso, o rei da guitarra. Sempre sentado, sempre sentado, sempre sentado. Líder, líder. É o líder da banda, isso. E quanto mais toca, mais recebe essa salva de palmas. Quanto mais recebe a salva de palmas, mais tocam. E agora vamos ao mesmo instrumento. O mesmo instrumento. Você toca o mesmo instrumento. Imagina o seu instrumento. Agora você toca com a mão. Inverte a mão. Inverte a mão. A mão invertida. Inverte a mão. Isso. Aí, agora é o contrário. Quem quer ir ao contrário? Trouxe as mãos assim. Isso, a senhora. Isso, assim. Isso. Mão invertida. Mão invertida. Isso. Mão inverte a mão. Inverte a mão. Aí. Isso. Mão invertida. Isso. Isso. Mão invertida. A mesma empolgação, mas a mão invertida. Isso. E agora vamos... Você vai tocar de uma outra forma. Na verdade, vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo agora para o sertanejo. Vamos lá, André. Vai. Agora vai. Mão invertida ainda. Mão invertida. Isso. Agora vamos mudar. É o mesmo instrumento. O mesmo instrumento. Vamos tocar com o pé. Toca com o pé. Com o pé. Com o pé. Com o pé. A mão não toca mais. É o mesmo instrumento. Só o pé que toca. A mão não toca mais. Quem toca é o pé agora. É o pé que toca. É o pé que toca. Isso. Só o pé. Só o pé. Só o pé. Isso. O pé. Toca com o pé. Vai. Vai. Isso. A mão já não toca mais. É o pé que toca. Isso. Só o pé. Isso. Isso. É o mesmo instrumento, só que com o pé. Mesmo instrumento ainda, mesmo instrumento ainda! Só que agora você vai tocar com a bunda com o bumbum. Toca com o bumbum, com o bumbum! Vai André, com o bumbum! Com o bumbum, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá André, com o bumbum! Bumbum, vai! É o mesmo instrumento, com o bumbum! Quadradinho, vai! Quadradinho de oito! Vai, quadradinho de oito! Três, dois, um, olhos abertos! Muito bem! Eu quero simplesmente agora que vocês imaginem. Imaginem aquele dia gostoso. Pode ser na praia, pode ser no campo. Um dia agradável, uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Uma temperatura gostosa. Eu quero que vocês simplesmente imaginem com os olhos abertos isso. Imaginem! Imaginem essa temperatura subindo. Aquele sol gostoso batendo. Aquele sol gostoso batendo na cabeça de vocês agora. E aquele calor. E a temperatura vai subindo. 22, 23, 24 graus agora. 25 graus. E começa a esquentar. Vocês começam a sentir muito calor. 26 graus. 27, 28. Aquele sol insuportável começa a bater agora. 32 graus. 33. Isso! E vocês começam a sentir aquele calor insuportável. Começa a se abanar agora. Começa a suar. Começa a sentir o suor escorrer pela sua testa. Isso! É muito quente. Começa a pingar. Começa a transpirar. 35 graus agora. 40 graus agora. Como se vocês estivessem no deserto. Um calor insuportável. Aquele sol batendo no rosto de vocês. Isso! Um sol insuportável batendo no rosto. Começa a abanar o coleguinha do lado para dar uma ajudada. Isso! Vai ajudando. Porque é um calor insuportável. Muito quente. Muito quente. Isso! Dá uma ajudada também. É tanto que você recebe. Isso! Vamos lá! Um calor insuportável. 48 graus agora. Um calor insuportável. Começa a pisar na areia quente no deserto. Isso! Agora você pega esse creme. É o creme. Põe na mão. Passa no rosto do creme. Passa no rosto do creme. Isso! Tá sol muito forte. Isso! Mas aí bate o vento e vem mosca. Agora vem a mosca. Abana a mosca. Isso! É muita mosca. Isso! É melado. Tiquei de mosca não é isso? Aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. Começa a aliviar. Isso! E a temperatura começa a cair. Isso! 20 graus agora. E aquela garoinha chata. 19 graus agora. 18. Começa a fazer frio agora. Agora começa a tremer de frio. É um frio insuportável. 18. 17. 16. 15 graus agora. 15. 14. 13 graus. 12. 11. 10. Começa a chover gelado. Você começa a sentir a chuva caindo no seu cabelo. Um frio insuportável. Isso! Muito frio. Muito frio. 2 graus agora. 2 graus. Começa a tremer de frio. Começa a abraçar o coleguinha do lado. Porque só ele que te esquenta. Começa a abraçar. É um frio insuportável. Isso! Menos 3 graus agora. Começa a tremer. Começa a tremer. Um frio insuportável. Começa a pisar naquele gelo. Naquele gelo. Isso! Muito bem. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? Deu uma esfriadinha aí, né? Vocês conhecem? Você tirou o sapato. O que que aconteceu? O que que é? Quem? Ela que tirou. Ela que tirou esse sapato. Ela que tirou esse sapato. Esfriou, esquentou, né? Ela tava com frio, né? É...